Fala, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar você a instalar a Evolution API do EasyPanel. Se você ainda não sabe como instalar o EasyPanel, pausa esse vídeo aqui agora, vai aqui embaixo, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e vai ter o link da parte 1 para você assistir como criar uma VPS e instalar o EasyPanel, inclusive com o Typebot, se você quiser. Se você não quiser, vai lá, aprende a instalar o EasyPanel e depois você volta aqui, tá bom? Então, aqui eu vou te ensinar como instalar o Evolution API, o seu WhatsApp, dentro da sua VPS utilizando o EasyPanel. Então, roda a vinheta e vem comigo! Antes de mais nada, eu queria dizer para você que estou muito feliz que você está aqui. Estamos caminhando para os 100 mil inscritos e vai ser muito bom se você puder me ajudar, deixando o seu joinha no final do vídeo e, o mais importante de tudo, se inscrevendo aqui no canal, beleza? Vamos, então, começar. Vamos pular aqui para a tela do computador, pega a sua água aí. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui dentro do EasyPanel, na verdade, são duas coisas que a gente vai precisar fazer aqui. Uma é criar o apontamento da Evolution API lá dentro da Hostinger ou do lugar onde você comprou o seu domínio. Se foi no registro.br, vai ser lá dentro. Se você está gerenciando o seu DNS pelo Cloudflare, vai ser lá no Cloudflare. Se foi na HostGator, vai ser na HostGator. Enfim, vai ser onde você comprou. No meu caso aqui, eu vou abrir uma nova guia. Eu comprei o meu domínio aqui na Hostinger, está vendo? Então, estou aqui na minha conta da Hostinger, Domínios DNS Name Servers. Isso daqui vai variar muito do serviço que você está usando. Então, vai depender. O painel vai mudar, mas o processo vai ser o mesmo. Então, você não vai ter dificuldade não, beleza? Então, aqui dentro, uma vez que a gente está aqui, temos que criar um apontamento do tipo A. Ele já está até selecionado aqui, do tipo A, para o nome Evolution API. Assim, tudo minúsculo, juntinho, Evolution API. Apontando para onde, gente? Apontando para o IP da nossa VPS. Está vendo aqui? No caso, já existe. Eu já adicionei anteriormente essa aula para a gente ganhar tempo. Você vai fazer isso. Vai clicar aqui nesse botão para registrar. No seu, no caso, aqui na Hostinger, você não precisa colocar o complemento do domínio. Por exemplo, esse aqui é meu domínio, typebot.top. Você aí, no caso, se estiver usando a Hostinger, não precisa colocar esse complemento. Está bom? Algumas hospedagens, alguns lugares aí, vai precisar colocar tudo inteiro, do jeito que está aqui, Evolution API. o seu domínio. Aqui, no caso, a gente não vai precisar, porque ele já vai reconhecer automaticamente como é o caso que ficou aqui. Está vendo aqui? Evolution API apontando. Beleza, essa é a primeira parte. Segunda parte, então, é para vir para dentro do EasyPanel. É lá que a gente vai criar tudo na prática aqui. Então, a gente vai entrar aqui. Eu já deixei instalado o meu EasyPanel. Está aqui na tela. Você está vendo ele aí agora. E agora, eu vou diminuir minha câmera um pouco para não atrapalhar a gente. Eu acho que assim não vai atrapalhar. Eu vou clicar aqui para criar o projeto. Clica aqui em New. Dá um nome para o projeto todo minúsculo, sem espaço, sem acento, sem carácter especial. Você pode colocar aí, sei lá, projeto 01, como eu coloquei aqui. Não vou criar de novo, porque já está criado aqui embaixo, o projeto 01. Uma vez que você cria esse projeto, clica nele para entrar. E aí, você vai entrar aqui na opção mais serviço. E o que a gente vai criar aqui agora? A gente vai criar aqui, no tipo app, eu vou dar o nome a ele de Evolution API. Assim, tudo juntinho. Está vendo? Evolution API. E vou clicar aqui para poder criar esse serviço. Bom, aqui vai ter quatro passos básicos que eu vou ter que seguir para a gente poder instalar a nossa Evolution. Muito simples, muito fácil. Não se preocupe com nada disso. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, então, é, obviamente, pegar aqui. Eu estou com uma colinha. Eu vou deixar essa colinha para você. Logo na descrição do vídeo, vai ter para você o site com material de apoio. Você vai clicar aqui em Docker Image e vai colar aqui na imagem. Olha só. É esse aqui. Atenda aí barra Evolution API Latest. Esse código vai ficar para você disponível. Não se preocupe em anotar isso aqui agora. Clica aqui para salvar. E agora, o que a gente vai fazer aqui dentro? A primeira coisa que a gente vai fazer logo de cara é vir aqui em domínios e colocar aqui o domínio que a gente configurou lá dentro da Hostinger. Aquele domínio, Evolution API. Então, eu vou vir aqui, editar. Vou apagar esse que está aqui. Vou colocar Evolution API.typebot.top. Esse aqui é o domínio que eu apontei lá. Então, é assim que eu devo colocar aqui também. Idêntico. Confere se não escreveu nada errado. Aqui na porta, a gente não vai usar a porta 80. A gente vai usar a porta 8080. Ok? É assim. 8080. Clica para salvar. A parte do domínio já foi feita. Agora, a gente vai fazer a parte do Environment. Aqui no Environment, a gente vai dar aqui uma sequência de comandos para que o EasyPanel possa instalar para a gente o que a gente precisa. Mas não se preocupe. Afinal de contas, esses comandos são super simples e você não precisa entender absolutamente nada deles. Eu só vou te explicar aqui o que você precisa trocar. Então, eu copiei os comandos e colei aqui. Não se preocupe. Isso aqui vai estar disponível para você também. Ok? Então, você não precisa se preocupar em ter que entender o que é isso daqui. Até porque, gente, sendo bem sincero para vocês mesmo, nem eu entendo o que é isso daqui. Eu sei que funciona, por isso eu estou te ensinando. Então, olha só. A gente está aqui. Eu vou agora vir até o final. Não precisa mexer nada aqui em cima. Absolutamente nada. Vem até o final aqui. E aqui, está vendo? Gerador API Key. A gente vai entrar nesse site aqui. Copia esse site aqui. Abre ele em uma nova guia. E a gente vai gerar uma chave 256 bits, que é essa opção logo aqui que ele vai abrir para a gente. Clica para gerar. Pronto. Vem aqui. Encryption Key 256. Clica para copiar essa chave. E vem aqui embaixo. Authentication API Key. Você vai apagar esse código que está aqui e vai colar a sua chave. Logo aqui. Beleza? Muito simples fazer isso, né? Salva aqui logo para você não perder a alteração que você fez. Aqui dentro é só isso que você vai fazer. Não vai fazer nada mais. O que você vai precisar fazer aqui agora? Bom, o próximo passo é você acessar esse site aqui. AppSmith.com. Eu vou deixar esse site aqui também no nosso material de apoio. Você vai fazer basicamente o quê? Clicar aqui para criar uma continha gratuita aqui no Sign Up. Clica aqui. Quando você fizer isso, isso é muito fácil. Você coloca o seu e-mail, cria uma senha. Ou pode criar a sua continha aqui gratuita direto com o seu Gmail. É só clicar lá e fazer o seu login aqui e criar a conta gratuita nesse aplicativo. Quando você estiver logado nele, você vai ver uma tela muito igual a essa daqui. Aí o próximo passo é a gente entrar nesse enderecinho que eu vou deixar aqui para você agora. Vou abrir uma aba nova aqui. Não se preocupe. Vai estar aqui também disponível para você. Você vai fazer o quê? Está vendo esse arquivinho aqui? Managing.json. Você vai clicar nele. E aí vai clicar nesse ícone aqui para poder fazer o download do arquivo para o computador. Beleza. Já fiz. Pode fechar isso. Volta aqui agora. Clica em Create New aqui dentro do AppSmith. Clica em Import. E aqui você vai clicar em Import From File. Importar do arquivo. Eu baixei duas vezes. Então eu vou pegar aqui esse aqui e vou abrir. Vou subir ele aqui para dentro. E você vai ver que é muito simples isso daqui. Foi importada com sucesso. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui para dar um Deploy. Pronto. Ele deu o Deploy. Pode fechar isso daqui. E agora a gente vai clicar aqui na opção Share de compartilhar. E aqui embaixo, olha, você vai clicar para tornar pública. Clicou, né? E aqui você vai clicar em Embed. E pronto. Está vendo esse sitezinho aqui? Não fecha essa tela. A gente vai precisar usar esse linkzinho aqui na próxima etapa, tá bom? Então estamos quase acabando já. Olha só. É muito rápido. Agora a gente volta aqui. Confere. Está tudo certinho. A nossa chave API está lá. Beleza. O domínio também já foi. Agora tem mais uma etapa que a gente vai fazer. Que é vir aqui no Storage. E a gente vai criar dois volumes. Vamos criar o primeiro volume aqui. O primeiro volume que a gente vai criar você vai fazer exatamente assim. Você vai pegar essa coisinha aqui do primeiro volume no arquivo de texto que eu vou deixar. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar da barra para frente aqui, recorta e cola aqui embaixo. E aqui você apaga esse if. Vai ficar assim. A primeira parte do volume. A segunda parte é o caminho. Barra Evolution, barra Instances. Vamos criar aqui. Vamos criar o segundo volume agora. Que você vai pegar agora a segunda parte aí. É muito simples, né? É tudo muito simples. É só copiar e colar. Eu dou tudo mastigado para você. Olha só. Vamos recortar aqui e colar embaixo. Você sabe que aqui dá barra para frente. E aqui a gente apaga o if e apaga os espaços que ficam. E cria o segundo volume. Criei o primeiro e o segundo volume aqui. Já está tudo bonitinho. Agora a gente vai fazer o que aqui? Gente, agora é muito fácil. Vamos dar um deploy. O que é o deploy? A gente vai colocar isso daqui para rodar. Vim aqui no Overview. Ele já está funcionando. O deploy já está ok. Está verdinho. Dizendo que funcionou. Se eu agora clicar aqui para abrir. Você vai ver que ele já vai abrir aqui para a gente. Isso aqui. Esses códigos dizendo. Olá. Isso está funcionando. E se aparece isso daqui para você com o código 200. É que está funcionando. Tudo bonitinho. Só falta agora a gente linkar o manager. Que é esse linkzinho que eu deixei separado aqui. Que eu pedi para você não fechar essa tela. Só falta agora a gente linkar o manager lá dentro para encerrar. E vamos clicar aqui então em console. Vamos clicar em sh. Aí você vai copiar essa linha de comando aqui. Que eu deixei para você também no material de apoio. Vai colar ela aqui. Vi espaço barra evolution barra views barra manager ponto hbs. Vamos entrar aqui para editar esse arquivo. Agora eu vou apertar a tecla do teclado i. Para poder começar a inserir arquivos aqui dentro desse texto. Não dá para mexer com o mouse. Você vai ter que vir com o tecladinho. A setinha para baixo até onde temos aqui. Iframe. Está vendo esse aqui que está entre as aspas. HTTPS. Vamos apagar isso daqui tudo. Até as próximas aspas ali. Cuidado para não apagar demais. Deixa as duas aspas. A hora que chegar nas duas aspas juntas. Assim. Você para. Aí aqui agora você vai fazer o que? Você vai vir aqui. Vai copiar aquele linkzinho lá do AppSmith. Do Embed URL. Copiei e vai dar um CTRL V para colar isso aqui. E olha só que legal. Ele ficou certinho. Está vendo o meu link aqui? Ele ficou entre as aspas. A aspa fechando o meu link. Vamos voltar aqui no final. Para ver se ele está certinho entre as duas aspas que eu quero. Olha lá. Está vendo? A primeira aspa está aqui. Então está tudo certinho. O que eu vou fazer aqui agora para a gente poder salvar essas alterações aqui? Eu vou clicar Ask. Agora eu vou apertar aqui. Dois pontos. WQ. E vou dar o Enter. O que esse comando faz? Ele salva e sai. Agora eu já posso vir aqui. Fechar isso aqui no X. E beleza gente. Olha só. Vou entrar de novo na minha Evolution API agora para você ver funcionando. Vou acessar o Manager agora. Está vendo esse link aqui? Manager. Vou clicar nele aqui. Se ele não aparecer para você é só você colocar o Manager aqui no final. Está vendo? É evolutionapi.typebot.top.manager. Vai abrir essa tela para você. Você vai pegar aqui dentro do Easy Panel. Pode vir aqui no Environment que eu tenho certeza que você não vai lembrar. Vem aqui pegar a sua API que você gerou lá. Lembra da nossa API? Olha ela aqui. Copiei ela. Voltei aqui no Evolution e vou colar ela aqui. Pronto. Agora é só eu clicar para conectar. Ele já conectou. Eu vou agora aqui clicar para adicionar uma instância. Vou dar o nome nela aqui. WhatsApp. E aqui eu posso clicar para gerar essas APIs aqui de segurança. Não tem problema. Pode gerar qualquer uma aqui que você quiser. Clica para salvar. Ele já vai abrir para a gente o que aqui? O nosso QR Code aqui. Telefone não está conectado. Clica em conectar. Ele vai gerar o QR Code aqui. Você vai pegar o seu celular. Vai no WhatsApp. Vai clicar em configurações. Dispositivo. Abrir ali. Conectar dispositivo. Não tem ali? Dispositivos conectados. Conectar dispositivo. E aí você vai fazer a leitura. Vou apontar meu celular aqui para a tela. Deixa eu mostrar para você. Você vai fazer aqui. Pegar o celular. Vai apontar ele para a tela. E olha o que vai acontecer. Está conectando. Ele conectou. Beleza? Eu vou dar um F5 aqui agora. E já está aqui. WhatsApp. Leonardo da Mui conectado. Está vendo? Então é isso. Agora eu já posso clicar nele. Aqui eu posso mexer no Typebot. Fazer integrações. Webhook. Posso definir comportamentos. Enfim. Já está instalado aqui para a gente então. O Evolution API. Na minha VPS. Tudo feito com o Easy Panel. De forma fácil. Descomplicada. Para qualquer leigo fazer. Gostou desse tutorial? Deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Quero te ver por aqui de novo. Até o próximo. Tchau, tchau.